O que é que fosse o candidato, certo? Independente de quem fosse, tivesse o apoio do ex-governador Cid Gomes, aumentaria a vontade de votar, diminuiria ou não afetaria em nada? Não afetaria em nada. Em nada, né? E apoiado pelo Ciro Gomes? Também, não. Da mesma forma. E pelo governador Camilo? Ó, se tiver só os dois concorrentes, o Sávio Pontes e o Sérgio Rufino, quem tu acha que ganha nessa disputa? Quem que tu acha? Eu quero que ganhe o Sávio. Sávio Pontes. Que obras, medidas e ações você gostaria que o próximo prefeito fizesse aqui? Principalmente o calçamento da nossa rua. Calçamento das ruas. Das ruas, isso. Porque pra nós aqui o que tá afetando é isso aqui, ó. Calçamento das ruas. Só pinta as ruas principais, meu filho. Só faz assalto na principal. Calçamento das ruas. Qual o maior problema mesmo que tu acha o calçamento das ruas que a população enfrenta aqui? Pra nossa rua aqui, é. É uma pavimentação, né? Na cidade, como um todo. Pavimentação, calçamento de ruas. Nada, qual é dessas áreas que você acha que o prefeito tá tendo o melhor desempenho? Tá tendo o trabalho de... Funcionalismo público. Funcionalismo público. Isso. E a pior atuação na área de quem? Calçamento das ruas, de estradas, de quem? De dias bonca. Ele tá ruim mesmo. Tem um tudo, tem um tudo aí? Tem, de tudo. Tem um tudo geral, abrange tudo isso aí? Eu diria tudo. Tudo, porque pra gente só é o funcionalismo mesmo que tá funcionando. O restante... Mas o que tá mais grave mesmo, qual aí? Duacha, geração de emprego, administração pública, segurança pública... Segurança pública, pronto. Saúde, rede de esgoto. A segurança pública, meio de ladrão entrando nas casas pra roubar. As pessoas falam tanto nisso. Ontem, lá na minha mãe. Você acha que a administração do prefeito Sérgio Rufino tá ótima? Boa mãe, eu tô até esse, irmão. Boa mãe, eu tô até esse, irmão.